Galera, saiu uma nova atualização que promete deixar o jogo muito melhor. Bora ver? Então solta a intro aí! Fala rapaziada, bem vindos a nossa análise completa sobre a última atualização do Green Soul. Eu vou ler aqui pra vocês as notas numa tradução livre aqui que eu fiz e depois eu comento, beleza? Bom, começando. Primeiro, simplificamos a masmorra dos renegados. Agora ela tem menos salas e o baú final dá mais itens. Então galera, todo mundo estava esperando muito por isso. Todo mundo já estava achando que a masmorra estava muito difícil, você gastava muita coisa e no final o baú não valia a pena. Os itens que vinham não valiam a pena. Os melhores itens que podiam vir eram pra você montar a fiadora, mas era muito difícil de conseguir. As armas que vinham acabavam tendo a durabilidade um pouco reduzida, então não valia a pena. Então basicamente dessa primeira nota é isso, foi muito bom. Amanhã provavelmente vou soltar um vídeo com a gameplay da nova dungeon pra todo mundo ficar sabendo como que está o novo mapa, qual a quantidade de salas que você consegue achar o baú final, se diminuiu, se agora vale a pena, beleza? Bora pra próxima. A vida do porteiro foi reduzida. Agora obter uma chave está bem mais fácil. Nossa, bem legal essa galera. O porteiro estava realmente muito tanque, estava muito difícil de matar, gastava muita arma, gastava muita armadura. Então com essa atualização agora, muito mais gente vai poder ir pra masmorra, porque vai ficar bem mais fácil de matar ele. Amanhã também vou fazer a gameplay antes de ir pra dungeon, vou matar o porteiro e vou pra dungeon, pra gente ver como é que vai estar o porteiro também e se está mesmo melhor de matar ele. Agora pra próxima. A durabilidade de itens raros e únicos encontrados no baú final da masmorra, em outras palavras, a durabilidade desses itens foi aumentada, em outras palavras, as armas que forem encontradas no baú final vão ter durabilidade praticamente cheia. Nossa, muito bom essa galera. Agora então quer dizer que quando a gente chegar ao final da masmorra, abriu o baú, os itens que a gente achava vão estar com a durabilidade cheia. Na verdade os itens raros e únicos, né? São os azulzinhos e o laranja, vão estar com a durabilidade lá e no alto. Nossa, muito bom. Tô doido pra achar minha espada flamejante lá. Full ainda, vai ser uma delícia. Bom, bora pra próxima agora. Acho que da masmorra foi tudo. Agora vamos pras outras notas. Bom, vamos lá. Nós finalizamos o mapa global. Cada evento agora vai ter um modelo próprio para vocês saberem antecipadamente o que vão enfrentar. Nossa, legal isso. É, eu acho que agora quando aparecer um evento de corvos, principalmente, vai ter uma diferença entre o tesouro dos renegados lá, tesouro dos amaldiçoados e quando é aquela carroça com o cavalo morto, quando é o cavaleiro morto. Nossa, bom, bom, muito bom. Vai dar pra saber porque tem evento que não vale a pena você. Então você ignora e vai no que você acha melhor. Bom, bora pra próxima. A chance de encontrar o mapa da cabana do porteiro foi aumentada. Nossa, muito legal isso. A galera que tá começando a jogar o jogo agora vai poder ir pra dungeon provavelmente bem mais rápido. Porque eu vi uma galera reclamando aí num grupo que não achava de jeito nenhum o mapa pra aparecer o porteiro, porque sem o mapa do porteiro ninguém consegue ir na dungeon, né? Então, agora vai ter uma galera a mais indo pra masmorra. Muito legal, muito bom aí o que eles estão fazendo. Apoio, apoiador. Gostei da ideia, gostei da ideia. Agora também tem adicionado um link que vai pro site deles lá de perguntas frequentes. Quando você abre a configuração do jogo tem esse link. É, mais ou menos aí a galera que tiver alguma dúvida pode ir direto pra lá. Não precisa ficar pesquisando nada. É legalzinho, tá bom, vai. E por último, mas não menos importante, além das mudanças principais, alguns bugs foram consertados. Isso aí é interessante, galera. Eles não falam o que eles estão consertando. Eles só falam que alguns bugs foram consertados. Provavelmente o quê? Ainda não joguei o jogo na atualização 9, mas com certeza o bug que a galera tava fazendo na masmorra de desviar do ataque dos monstros mais fortes usando a parede, com certeza eles tiraram isso, galera. Tava muito roubado, o pessoal fazia sem tomar dano nenhum. Era só você ficar correndo pra um lado e pro outro na parede. Esse bug tava muito escroto, então se eles tiraram, eu ainda não sei se tiraram, mas se eles tiraram, parabéns pra eles. E o outro bug que eu acho que eles devem ter consertado é na hora de você recolher itens, né? Que você tava conseguindo recolher itens e andar ao mesmo tempo. Que não tava, sei lá, tava muito estranho. O boneco saía, tava muito bugado. Então espero que eles tenham resolvido isso também. Então galera, com isso a gente fecha aqui todas as notas que eles deixaram pra gente. Vamos ainda estudar como é que cada um vai ficar. Como eu falei, amanhã vai sair um vídeo meu de uma gameplay de dungeon. Então se você quiser saber como é que tá a dungeon na prática, você se liga amanhã, se inscreve no canal aí, liga o sininho pra receber a notificação do vídeo que eu vou postar amanhã, do gameplay exclusivo lá na dungeon, mostrando como é que tá a situação depois das mudanças. Tá bom? Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho